Por gentileza, professor D'Arc, o microfone está desligado, por gentileza. Só me resta agradecer ao Ciro Gomes pelo brilhantismo da sua exposição e passar a palavra para as pessoas que querem fazer perguntas para ele. Então, assume de novo e vê aí a lista dos inquisidores, vamos chamar assim. Agora você está sem forno. Voltou. Bom, temos uma mão levantada, mas não consigo ver quem é. Ah, o Lucas Alves. Por favor, Lucas, pode ligar a câmera. Agora, quem está participando e gostaria de interagir, por favor, pode ficar à vontade de ligar a câmera. Boa noite, companheiro Ciro Gomes. Satisfação revê-lo depois de alguns meses. Pergunta que eu queria fazer, Ciro, é sobre crise energética. Rio de Janeiro vive um momento de completa insustentabilidade das concessionárias de fornecimento de energia. Aqui no Estado, nós temos duas concessionárias operando, a Light e a Enel. As duas prestam péssimos serviços. Temos bairros grandes, como a Ilha do Governador, vivendo. Veja só. Rodízio, fornecimento de energia elétrica, quer dizer, num dia tem luz no zumbi, no outro tem luz na cacuia, no outro não tem na freguesia. Uma coisa completamente absurda, abjeta, porque muitas dessas pessoas que ficam sem energia elétrica dentro de casa precisam, por exemplo, armazenar medicamentos que requerem resfriamento. Tem saída para a crise energética brasileira? Porque privatização no Brasil é uma espécie de tabu. Não se discute a reversão das privatizações no nosso país. É uma espécie de pedra angular do modelo econômico. E ninguém aqui fala em reverter privatização, diferentemente dos países europeus e dos Estados Unidos, onde governos conservadores, muitas vezes, estão fazendo encampações de serviços públicos e monopólios naturais. É essa a minha pergunta. Olha, Lucas, jeito tem. E, assim, eu corro o risco de dizer que é fácil. Por uma circunstância simples. O Brasil tem, na matriz tradicional, 50% de base hidráulica, que é não-consumtivo, é renovável e tal, esse potencial está sendo... Mas o Brasil tem uma alternativa monstruosa, monstruosa, se houvesse cabeça, liderança e tal, de fazer essa reconversão energética com o solar, com a eólica, etc. O Ceará já é redundante triplamente. Só para você ter uma ideia. Nós aqui não temos um quilowatt-hora, porque não temos um rio, um perente sequer. Mas o Ceará, que era 100% importador, hoje é triplamente redundante. Estão fechando térmicas. Vão ser ciclista. E as pessoas estão... Ah, porque nós temos uns problemas... Eu estou muito falante por isso, porque vocês, para mim, sabem uma ilha que não tem mais. Então, repare uma coisa. Nós, os brancos, somos educados com esse eurocentrismo. Então, nós estamos com a cabeça ligada nos temas do século XXI. E você está me falando de um tema da virada do século XIX e do século XX, que é falta de energia, de dia falta noite, de dia... Lembra dessa musiquinha, Dark? De dia falta luz, de dia falta água e tal? Por quê? É falta de oferta? Não, não é. É um problema grave de gestão. No Rio de Janeiro, sabe quem controla a Light? Os mesmos campeões capitalistas que controlam as lojas americanas. E eles foram à justiça do Rio de Janeiro, que, engraçadamente, deu a eles uma recuperação judicial absolutamente corrupta. Absolutamente corrupta. E as nossas agências, que o Fernando Henrique, é o seguinte, os políticos são corruptos. Então, vamos privatizar, mas temos que fazer as agências. Estão todas controladas pelos concessionários. Todas. Sabe, a Anatel, a Nel, a Antac, todas estão controladas. Deve haver alguma exceção para poder a gente obedecer as coisas. E eu estou cansado de ser processado, porque você fala isso como homem público, e lá vem prove. Então, a gente sabe o que está acontecendo. E o reajuste das tarifas é na direção aposta à economicidade do sistema. Porque, obviamente, como a nossa base é hidráulica, aquela fração das tarifas, que é a amortização dos investimentos, acabou. Itaipu já foi amortizada, Furnas foi amortizada. Só tem Belo Monte, Santo Antônio e Giral, que são as novas. E as tarifas estão subindo quatro vezes acima da inflação no período. Por quê? Porque o Fernando Henrique, lá atrás, ninguém tinha ouvido. O Fernando Henrique criou um negócio chamado IGP, que foi uma forma de dolarizar determinados indexadores no Brasil, porque era uma discussão, como agora esse bilhete está fazendo na Argentina. Vamos dolarizar a economia. Então, como o Brasil não ia admitir, o gênio do Peço Arida, do André, do André Lara Rezende e tal, do Baixo, inventaram um índice, que é instantaneamente sensível a câmbio. Então, todos os insumos brasileiros são nacionais. Ah, uma turbina é importada, então vamos lá, tem que fazer um DX na tarifa, que seja sensível a câmbio. Mas tem que ter uma matriz de custos. Não, eles deram um indexador e havia um elemento conceitual no plano real que eu ajudei a discutir antes, por isso que eu virei ministro, porque a gente sabe disso, que era uma promoção de uma radical desindexação das coisas no Brasil. De lá para cá, o que foi feito foi o oposto. Agora, quer resolver o problema da energia brasileira? O Bolsonaro, ou Lucas, fez uma lei, proibiu na lei que antecipou a privatização da Eletrobras, que não é uma privatização. O que ele faz? Ele aumenta o capital, proíbe a Eletrobras de correr atrás do aumento do capital, e na mesma lei que faz essa autorização, ele determina, veja bem, por lei, isso é completamente inconstitucional, que nenhum acionista, qualquer que seja a proporção de capital que detenha, pode ter mais do que 10% dos membros do Conselho de Administração. Resultado, a União Federal tem 43% das ações preferenciais e ordinárias, 43%, e só pode ter um membro dos novos do Conselho de Administração. Sabe quem tem o controle? De novo, os campeões das horas americanas, com 3,2% do capital, juntando ordinárias e preferenciais. Esse é um país saqueado. E aí a gente escolhendo o Bolsonaro, e o que o Lula e o PT fazem? Aí você diz, tem jeito? Não, não tem. Mas não é tecnicamente o problema, é que a direita quer isso, apropriar o espaço público para si, para seu lucro, para sua rentabilidade, e a esquerda brasileira está entupindo o povo com conversa de gay, de lésbica, de negro, que são assuntos graves. Mas deixa e desconsidera isso. O que o Lula fez? Simulou uma ação na justiça para reclamar da ilegalidade dessa... Essa é boa demais. A direita está querendo roubar as coisas para ganhar dinheiro. E a esquerda e o Lula, a esquerda está entupindo o povo com conversa de gay, lésbica. Essa foi muito boa, hein? Essa foi boa, essa foi boa. Desse artigo. Mas não faz nada. Basta anular o ato. Basta anular o ato, puxa a Assembleia Geral, chama o capital e tira os controladores. Está fazendo agora canalhamente na Vale do Rio Doce. Por interesse subalterno, para poder se apropriar, para roubar na Vale do Rio Doce. Esse é o desastre. Então, como é? A direita quer essa esculhambação e a esquerda legitima. Onde é que vai vir a solução? Sabe? Do inferno. Nossa senhora está ocupada com outras coisas. Não vai fazer milagre aqui no Brasil, não. Ai, meu Deus. Agora, tecnicamente, é simples. Sem zero problema. Rafael. Rafael, próximo.